Fala, galera! Tudo bem com vocês? Juliana por aqui. E hoje eu vou contar como é que foi o meu pedido de casamento lá em Bariloche. Gente, eu vou tentar lembrar o máximo de detalhes que eu consegui pra não passar nada. Então a gente vai começar cinco meses antes, lá em janeiro, fevereiro, mais ou menos. O que aconteceu? E estávamos eu e o Guilherme. Pra quem não sabe, gente, só pra dar uma contextualizada aqui, né? O Guilherme mora na Argentina, faz mais ou menos sete, oito meses que ele tá lá. E eu moro aqui no Brasil, a gente namorou por dez anos. Ele morava aqui no Brasil normal e agora esse ano ele mudou pra lá pra estudar medicina. Então a gente tá vivendo mais uma vez esse relacionamento à distância. Porque em algum momento também do nosso relacionamento eu morei um ano na Índia. Então assim, a gente tá meio que acostumado já a sobreviver aos relacionamentos à distância. Mas vamos lá, né? Eu tava lá na Argentina, né? Passando um mês lá com ele, no começo do ano, mais ou menos. E aí aconteceram algumas coisas, não só nessa viagem, né? Foram acontecendo várias coisas que eu não achava estranho na época. Mas que hoje, olhando, eu falo, nossa, tava na cara, né? E tipo, eu não percebi. Eu não queria perceber, eu acho. Enfim, eu tava lá na Argentina e aí o Guilherme do nada falou assim Meu, vamos começar uma trend? Aí eu tipo, gente, são dez anos de namoro. Eu crio conteúdo há, sei lá, quase sete anos. E ele nunca, nunca pediu pra fazer uma trend. Tipo, eu sempre tenho que implorar. Pelo amor de Deus, Guilherme, vamos fazer. E ter que ficar insistindo sempre, sabe? Ainda mais essas que você tem que gravar várias vezes, né? Em vários lugares diferentes, nossa, eu tenho que sempre falar Pelo amor de Deus, vamos fazer um vídeo. E ele nunca quer, enfim. Aí essa foi a primeira coisa estranha que aconteceu. Ai, vamos fazer uma trend? Aí eu, como assim? Aí ele, ah, a gente faz assim, aí a gente vai fazer em vários lugares. E a gente termina depois, só que a gente não vai terminar nessa viagem. A gente termina na próxima viagem. Falei, nossa, né? Tipo, que determinado. Já pensou até quando que termina, quando que começa. Mas, como pra mim, né? Ótimo, se ele quer fazer uma trend, vamos fazer. E aí tá, nessa viagem do começo do ano, a gente começou a gravar o vídeo em vários lugares. E uma coisa também engraçada é que sempre ele lembrava. Tipo, a gente tava num lugar legal e ele, nossa, vamos fazer nosso vídeo? E tipo, gente, isso é muito difícil. Sério. Se vocês conhecerem ele de perto, ele, tipo, nunca quer fazer esse tipo de coisa. Então, essa foi a primeira red flag ali. E, gente, depois, óbvio que a gente vai ter que fazer um outro vídeo com ele aqui. Pra ele falar como que foi, né? Do lado dele. E também pra ele falar quais eram as outras opções de pedido que ele tinha na cabeça. Quem que tava envolvido? Quem que já sabia? Quem que ajudou ele? Enfim, são muitas perguntas que eu tenho. Aí eu já faço essas perguntas, né? Já esclareço a minha mente. E a gente também já grava um vídeo explicando a versão dele. Mas, por enquanto, vocês vão ficar só com a minha mesmo, que é o que tem. Segunda coisa suspeita que aconteceu. Eu estava bem tranquila, trabalhando aqui na minha casa. E aí a minha mãe chega e fala, Viu, eu comprei esse anel aqui, só que não me serviu. Você quer? Aí eu falei, quero. Isso não é estranho, porque às vezes ela faz isso. Ela compra umas coisas, chega aqui do nada e fala, Ai, você quer? Então, até aí, normal. E aí ela pegou e sentou. Aí eu fiquei, tipo, né? É, obrigada, eu quero o anel, tá ótimo, tchau. Deixa eu seguir minha vida aqui. Aí ela pegou e sentou e falou assim, Ai, prova, pra ver se vai te servir. Aí eu provei e tal. Falei, ah, serve. Aí ela falou, E aquele outro seu anel de formatura, que não estava te servindo? Você não quer que eu arrume ele? Tipo, gente, faz, sei lá, cinco anos que eu me formei. Aí eu falei assim, Ai, será? Falei assim, é, pra você usar, não sei o que. Pega lá pra você provar. Aí eu peguei e provei. Aí ela falou assim, Não, prova nesse dedo aqui. Aí isso, gente. Tipo, na hora, eu falei, Nossa, que esquisito. Mas não veio nada na minha cabeça. Aí eu falei, Nossa, por que ela quer que eu coloque nesse dedo? Sendo que é anel de formatura. Nem sei qual é o dedo que usa anel de formatura. Mas eu sei que eu achei isso estranho. Mas eu falei, também não vou ficar, tipo, Ai, será? Porque aí eu vou criar uma expectativa que às vezes não vai acontecer nada e eu vou ficar frustrada. Então eu também estava, tipo, Ai, tá bom. Deixa eu provar o anel aqui. Tá, obrigado, tchau. Mas é, né? Isso, se você parar pra pensar agora, ficou muito na cara. Mas tudo bem. E, gente, uma coisa engraçada é que minha mãe é muito ruim de guardar segredo. Ela é, tipo, péssima, eu juro. Se tem alguma surpresa, alguma coisa, ela sempre solta alguma coisa, tipo, sabe? Alguma dica. Então ela é muito ruim de guardar segredo. E isso eu fiquei impressionada. Porque se ela sabia, né? Há tanto tempo, desde esse dia aí do anel, como que ela não falou nada? Não deu nenhuma... Sabe? Nem nada. Enfim. Aí, a terceira e última coisa que aconteceu foi o seguinte. Sempre que a gente viaja, né? A gente... Eu e o Guilherme, a gente viaja bastante. Ele não ajuda em nada da organização. E, tipo assim, normalmente sou eu porque eu faço um monte de parceria, né? Tem publis envolvidas. Então, normalmente sou eu que organizo tudo. Só que eu sempre reclamo com ele falando Cara, você podia me ajudar, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. E ele nunca ajudou. Tipo, ele sempre fala Ah, tá, vou ajudar. Aí passa, eu faço tudo e fica por isso mesmo. Porque eu também não tenho paciência de ficar esperando ele tomar a iniciativa. Enfim. Então isso já aconteceram várias vezes. E da última vez a mesma coisa. Eu falei, nossa, você podia ajudar, né? Tá um monte de coisa pra fazer, um monte de gente pra falar. Porque, gente, pra você fazer uma viagem normal, né? Tipo, uma viagem que você vai pagar tudo, tudo certinho. Tipo, já dá mó trampo fazer um roteiro. Agora imagina você ter que juntar colaboradores, publis, coisas que você vai fazer esse meio. Enfim, dá muito trampo. Aí tá. Eu tava lá organizando essa viagem de agora, de Bariloche, normal. E ele começou a querer muito ajudar. Tipo, ai, mas compartilha comigo a planilha que você tá usando. Ai, mas que dia exatamente? Você não colocou o horário que a gente vai? Umas coisas assim. Eu fiquei, gente... Por que você quer saber tanto? Quer saber tantos detalhes? Aí ele pediu o número da moça da agência. Que, tipo, tinha uma agência que tava meio que cuidando de todos os passeios pra gente lá em Bariloche. Ele disse, ai, me passa o número dela. E eu, tipo, pra que você quer o número dela, filho? Eu que tenho que falar com ela, né? Porque eu que tenho que organizar as coisas. O que a gente vai fazer. Mas, enfim. Eu falei, ai, tá bom, né? Vou passar. Ele quer ajudar. Eu achei que ele tinha mudado. Que ele era uma pessoa diferente. Que ele tava realmente querendo ajudar. Mas era uma coisa estranha. Porque nunca quis. E, de repente, ele tava muito envolvido. Queria saber tudo. Queria saber detalhes. Deixei passar. E fomos pra viagem. Aí, uma coisa que eu acho... Que eu achei muito estranho. Eu não sei como ele fez isso. A gente vai ter que perguntar quando ele estiver fazendo o próximo vídeo com a gente. Eu pensei. Se fosse acontecer alguma coisa, né? Se ele fosse me pedir em casamento, ele ia ter uma aliança ali. Então, ele ia estar cuidando muito das coisas dele, né? Tipo, da mochila. Da bolsa. Sei lá, né? Porque a aliança tinha que estar ali, né? No caso. E aí, ele tava, tipo... Nem aí. Tipo, ai, pega um shorts pra mim lá na bolsa. Ai, não sei o que na minha mala. Algumas coisas assim. Eu falei. Gente. Não tem nada, né? Óbvio. Porque se tivesse, né? Vai que eu acho. Então, ele não tava preocupado. E também, ele tava... Eu achei ele muito sonso. Tipo, não deu nenhuma... Se fosse eu pedir uma pessoa em casamento, na viagem, eu já ia ficar, tipo... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A nossa viagem tá animada, sabe? Eu ia ficar querendo perguntar um monte de coisa. Eu ia ficar ansiosa. E ele tava normal. Pleno. Eu fiquei até, tipo... Será que eu devo me preocupar? Que ele sabe mentir muito bem. Mas, enfim. Vamos agora ao dia, né? Do pedido. E agora, eu vou fazer um parênteses aqui de como Deus cuida das coisas. Um dia antes desse passeio, do pedido e de tudo, a gente foi escolher as roupas de neve. E a gente ia usar roupa de neve em uns quatro dias diferentes, né? Então, eu ia ter que escolher roupa pra quatro dias. E eu sabia que, em algum dia, eu queria usar um macacão branco. Porque branco na neve, gente, fica a coisa mais linda. As fotos ficam incríveis. E aí, eu poderia escolher em qualquer um desses dias, né? Só que eu escolhi nesse. E, tipo assim, o Guilherme não falou nada. Eu tava aprovando lá. Eu falei assim, ai, acho que eu gostei desse, não sei o quê. Porque se ele falasse, né? Se, tipo, ele ficasse insistindo, ai, vai com esse, não sei o quê. Ia ficar na cara, né? Então, tipo, meu, foi muito de Deus eu ter escolhido. Porque o macacão era a roupa mais bonita que ia ter, assim, na neve de todas. Então, por sorte, por sorte mesmo. Por quê? Eu nem achei que esse passeio ia ser legal. O que aconteceu? Como eu tava organizando muitas coisas, tinha alguns passeios que eu tinha pesquisado mais a fundo, que eu sabia que eu queria fazer. E tinha outros que era só, tipo, não é pra cumprir tabela, mas é, tipo, ah, esse dia tá vago, vamos fazer alguma coisa. E aí, esse foi um dia, assim, tipo, ah, tá vago. Falei pra moça da agência aqui que você sugere aí, pode ser esse passeio. E aí, eu dei uma olhadinha no Instagram antes, né, do passeio. E, mano, o Instagram era muito ruim. Parecia que, sério, a minha impressão foi, nossa, esse passeio vai ser ruinzinho. Tipo, era isso. Então, foi sorte. Foi sorte mesmo. E aí, o Guilherme também não sabia que esse era um passeio bom, né? Isso até, eu fiquei pensando depois, gente. Ele deu muita sorte. Foi muito Deus. Porque, olhando, assim, pelo Instagram e pelos vídeos que tinha lá, era um passeio zoado. Aí, ok. Acordamos nesse belo dia, tomamos café no hotel. Normal. Vida normal. E aí, na verdade, eram dois passeios nesse dia. O passeio da manhã. E nesse passeio da manhã, a moça da agência ia acompanhar a gente. Porque ela ia levar a gente de carro. A gente não ia de van. Normalmente, é de van, né? E aí, ela ia acompanhar a gente. E depois, na segunda parte do passeio, a gente ia de van normal. Aí, tá bom. Fizemos o primeiro passeio, que era de moto, na neve. Galera, junto? Um, dois e... Fala, galera! Tudo bem com vocês? Onde estamos hoje, Guilherme? Hoje a gente tá no Esqui Nórdico, aqui no Serro Otto, Bariloche, claro. E é um dos passeios mais lindos que eu já fiz na minha vida. É lindo mesmo. A gente não terminou. A gente tá no meio do passeio. É. Mas a gente tá começando o vídeo agora. Então, acompanha aí. Lógico, a gente vai mostrar tudo desde o começo. A gente tá no Serro Otto, Esqui Nórdico, passando de... Não é quadriciclo, porque são umas esteiras. É quadristeira. Tipo um quadriste. E, cara, mano, o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. Até o final. E aí, esse dia foi meio estranho. Por quê? O Guilherme ficava tipo... Ai, você tá gostando? Você tá gostando? Você tá achando que tá legal? Você tá gostando do seu dia? E eu, tipo... Tô. Mas ele não é de perguntar, sabe? Normalmente sou eu que pergunto. Ai, você tá gostando? Você tá animado? Não sei o quê. Ele não é muito de perguntar esse tipo de coisa. E aí, Guilherme? O que você achou? Eu achei curto. Muito rápido, mano. Mas é muito legal. Mas assim, eu queria viver isso pelo dia todo. Sim. Foi triste que acabou. Durou exato 51 minutos. Que agora são 10h51. Quanto? 10h51. Ué, 51, né? Começou às 10h? Não começou às 10h. Começou às 10h. Eu queria subir e tal. Enfim, agora a gente vai pra outro passeio, gente. Acompanhem. Os próximos episódios. Acompanhem. E aí a gente fez esse primeiro passeio. Fomos almoçar naquele restaurante Patagônia. Que não deu muito certo, na verdade. Porque precisava de reserva. A gente não tinha feito a reserva. Aí a gente podia comer lá fora só hambúrguer. Bom, amigos. Aproveitamos que estávamos com tempo. Pra dar uma paradinha aqui no... Na Patagônia. Que é um restaurante super famoso. E aí o que acontece? Que é gigante. Tem os miradores, né? Os... É... Aonde a gente vai à vista. E ali, que é o salão principal. Ó, tem uma vista linda. Depois eu vou... Vou ver se eu posso entrar lá pra gravar. Só pode entrar com reserva. Então se vocês pretendem vir aqui, já reservem. E aí quem não reserva pode vir aqui no jardim. Que é essa parte aqui. Tá até aqui um pouquinho quente ali dentro. A gente pediu um hambúrguer. E daqui a pouco... Vamos comer por aqui. Mas tipo, tudo bem. Eu também não ligava muito pra esse restaurante. Porque era meio caro. E muito hypado. Assim, sabe? Então eu falei. Ai, tá bom. Vamos comer qualquer coisa. E aí fomos para o segundo passeio. Agora começa, hein, gente? E aconteceu uma coisa muito estranha. Que eu até brinquei no Instagram. Eu falei assim. Gente, será que eu tô sendo raptada? Por quê? Normalmente, a maioria dos passeios em Bariloche. São muito lotados. Ainda mais em época de neve, né? Que é a alta temporada. Muito, muito, muito cheio. Sempre tem milhares de pessoas. Nunca tem um passeio tipo. Ai, esse aqui é um passeio mais tranquilo. Não tem muita gente. Não. Todos os passeios são cheios. E aí, você chega num lugar que tá um monte de gente. As vans vão chegando. E você vai assim na van. Tipo, é sempre a van lotada. Nunca é tipo, ai, vamos só três, quatro pessoas na van. Não. Sempre lotado. E aí, a moça deixou a gente ir lá. A gente desceu, tal. Tava todo mundo esperando a van. E ela falou assim. Ai, a van de vocês vai ser essa aqui. Pode entrar. Ai, a gente foi, entrou. E o cara da van saiu. Tipo, não entrou mais ninguém. Ai, eu fiquei. Gente. Tipo, isso tá estranho. Tinha um monte de gente esperando o van e a gente tá indo sozinho. Só nós dois e o cara. Aí, fomos, né? E é uns caminhos meio, no meio do nada, sabe? Os passeios são meio longe. Então, você tem que subir um lugar assim que não tem ninguém. Nenhuma alma, nada. E aí, estamos subindo. Do nada. O cara para o carro. Não fala nada. Tipo, ai, gente, eu vou parar pra tal coisa. Não, não falou nada. Parou o carro, a van. Entrou um cara gigantão, assim, ó. Fortão. Também não falou nada. Só entrou. Ai, eu fiquei. Gente. O que está acontecendo? E aí, eu tinha que gravar vídeos, né? Então, eu gravei um vídeo e falei assim. Ai, Gui. Tá animado, né? O que você tá achando, tal? Aí, ele falou assim. Ai, tô nervoso. Agora, partiu o extremo encantado, no camburão. Eu tô nervosamente pra coisas que vão acontecer nesse lugar. Me parece, não sei. Você tá nervosa também, Gui? Não. Não? Eu nem sei o que a gente vai fazer. Se a gente vai andar de raquete. Se a gente vai esquiar. Se a gente... Se a gente... Se a gente de fotos. Esquibunda. Esquibunda? Até babou. Pegava de novo. E não sei o que mais. Isso aqui tá ótimo. Ai. Tá um solzinho safado. E chegamos lá no passeio. Não tinha ninguém. Ninguém. Ninguém, gente. Era tipo uma coisa surreal. E o lugar era o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. E, gente, eu já vi muito lugar lindo na minha vida. Principalmente em Bariloche. Todo lugar, toda esquina que você vai se falando, ó. Que lindo. E esse era o mais lindo de todos. Gente, como pode, né? Foi muito Deus. Porque não tinha como saber que esse ia ser o passeio mais lindo de todos. Não tinha como saber. Era impossível saber. Aí tá. Eu fui no banheiro. E aí, a hora que eu voltei, o Guilherme tava agitado, conversando com o cara. Ih, gente. Esqueci de um detalhe. Calma. Volta. Corta a história. Volta pra moça levando a gente pro passeio. A dona da agência. Ela falou assim. Isso foi bem estranho. Ela falou assim. Viu? Eu consegui um fotógrafo pra vocês lá em cima no passeio. Falei, ah, tá bom. Legal. Aí, passou cinco minutos. Ela, então, vai ter um fotógrafo lá em cima, tal. O nome dele é tal. E vocês fazem as fotos com ele, tá bom? Aí, falei, ah, tá bom. Aí, de novo, gente. Ela falou três vezes. Então, esse aqui é o fotógrafo, não sei o quê. E aí, eu vi que o Guilherme ficou, tipo, quieto, sabe? Tipo, ele parou de responder. Eu falava assim. Ah, tá bom. Tá. Obrigada. E o Guilherme quieto. Tipo, meio bravo, assim. Falei, gente. Aí, agora eu penso, né? Que ele deve ter falado. Meu, a gente já entendeu. Para de dar palha, né? Senão ela vai perceber. Aí, eu acho que ele ficou meio bravo por causa disso. Enfim, então a gente ia chegar lá e ia fazer as fotos com o cara. Aí, a hora que eu saí do banheiro, ele estava agitado, conversando, assim, com uma pessoa. Aí, eu fui lá. Falei, oi, que que, né? Tudo bom? Aí, ele falou assim. Então, a gente pode fazer as fotos agora, antes de todo mundo chegar. Ou a gente espera todo mundo chegar, o pessoal sair para o passeio. E aí, a gente faz as fotos depois e perde o passeio. Aí, eu fiquei, tipo, que proposta é essa, gente? Eu vim até aqui para perder o passeio? Qual que é o sentido disso? Aí, eu falei assim. Não, vamos fazer agora. Aí, o Guilherme, agora? Aí, eu, é. Aí, sabe, tipo, ele ficou. Ai, meu Deus, agora? Eu, é agora, vamos? Aí, a gente foi para um lugar, assim, um pouco mais alto. Lindo, gente. Ai, que lugar lindo. E aí, começamos a tirar umas fotos, tal. E o cara, o cara não, o Guilherme, ele estava assim, ó. Sabe quando a pessoa está tensa? Ele estava muito esquisito. Ele não estava com um sorriso normal. Ele estava com um sorriso falso, forçado. E eu, Guilherme, relaxa, senão as fotos vão ficar estranhas. E ele, assim, eu achei que ele estava nervoso, porque ele não é muito de tirar foto. Mas, também, não era para tanto, né? Ele estava tenso, ele estava estranho. E a gente tirando foto, eu pensando, meu Deus. Vai ficar horrível essas fotos, porque ele está muito nervoso. E aí, a gente tirando as fotos, ele falou assim, viu, vamos fazer a nossa trend? Aí, eu fiquei, tipo, nossa, agora? Não pode fazer depois que o cara terminar as fotos, né? Porque eu fiquei desconfortável, né? Coitado, ele está aqui para tirar e ele vai ficar esperando a gente gravar o vídeo. Eu falei, nossa, nada a ver. Aí, ele disse, não, vamos fazer rapidinho, não sei o quê. Aí, eu falei, ah, tá, né? Eu também não sou muito de discutir, gente. Você quer muito fazer alguma coisa? Vamos fazer. E aí, eu coloquei o celular para gravar. E ele tinha colocado o drone, porque... Eu não lembro direito o que ele falou, mas eu acho que era para o cara que estava tirando as fotos. Tipo, fazer um vídeo dele tirando as fotos e tal. E a gente poder usar depois para divulgar alguma coisa assim. Enfim. Aí, a gente fazendo o vídeo, não sei o quê. Aí, eu dou uma voltinha. Aí, a hora que eu termino de dar a voltinha, o bonito está ajoelhado. E aí, eu dou uma voltinha. 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 Na minha vida toda, eu já tinha pensado nesse momento, né? E eu sempre pensava, ai, como que eu vou reagir? Eu, ai, o que eu vou falar, né? Já tinha umas coisas assim, ó, na minha cabeça. E eu fiquei paralisada. Eu não conseguia sorrir, nem chorar. Eu fiquei... Assim, ó. Com cara de nada. Tipo, chocada. Aí, ele ficou parado, ele ajoelhado, olhando para a minha cara, eu olhando para a cara dele. Aí, durou, sei lá, uns 5 segundos. Aí, ele começou a falar um monte de coisa. Nada com nada. Eu acho que ele não estava falando nada com nada. Mas eu estava tão nervosa que eu também não estava, sabe, raciocinando? Ele estava falando, falando. E eu, tipo, o quê? O que está acontecendo? Ai, meu Deus. Sabe? Eu não estava entendendo nada. Depois, eu até falei, ai, fala de novo o que você tinha pensado para falar. Porque eu não entendi nada. Eu sei que ele falou, 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 falou. E aí, chegou no final. Eu falei assim, ai, quer casar comigo? Aí, eu acho que eu não respondi, gente. Eu não tenho certeza. Mas eu fiquei, tipo... Aham. Eu não sei se eu falei sim. Tipo, ai, sim, quero. Eu acho que eu só fiz. Quero. Aham. Aí, ele me mostrou a aliança. Aí, tipo, escorreu uma mini lágrima, gente. Eu não sou de chorar. Então, eu fui muito discreto. Uma lagriminha, assim. Aí, a hora que ele me mostrou o anel, tipo, meio que caiu a ficha. Eu fiquei mais calma. Tipo, já tinha passado, né? Aquele susto. Aí, eu já fiquei, tipo, ai, que lindo, que legal, não sei o quê. Fiquei super animada. Ele já estava, tipo, sabe? Aliviado, assim. Ai, foi. Aí, eu também estava, tipo, ai. Né? Vamos aproveitar agora. Vamos curtir. Porque, na minha cabeça, tinha acabado as surpresas por aí, né? Óbvio. Já fez o pedido. Tipo, é isso? Top. Aí, fizemos o passeio, não sei o quê. Eu fiz um interrogatório, né? Porque eu queria saber tudo. Não, mas como que você pensou nisso? Como que você não me contou? Aonde que estava o anel? Quando que você comprou? Né? Fiquei perguntando todas essas coisas. Chocolatinho quente. Top. Tá preparado pro esquibunda? Eu meio que não tô, não. Ó, tem um negócio que te saiba aí, ó. Não sei se você já viu. Guilherme. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Eles já viram também, que eu gravei um vídeo antes de mostrar. Pera aí. Ah, mas no seu dedo tá muito mais chique. Ignorem a unha, porque o Guilherme não mandou eu fazer a unha. Eu não mandei você fazer a unha, velho. Nossa, faltou eu fazer a unha dela. Vai, Gabi. Mãe, se ela não cair, ela vai cair em cima de mim. Que hora? Ué, de manhã, onde você estava? Eu estava lá, eu estava lá. Você estava em casa e eu estava onde? Você estava em algum lugar. Trabalhando, me estilhando aqui. Uno, dois, três, vai. Ai, me conheço. E aí, depois do passeio, tinha um fundi, né, que fazia parte do passeio. Era uma caminhada lá na neve e tal, os que bunda, não sei o quê. E o fundi. Aí, a gente está chegando, entrando no restaurante. Aí, eu ouço uns cochichos, assim, nossa, que não sei o quê, reclamando. Porque tinha várias mesas e as mesas eram grandes. Então, sentava, tipo, famílias diferentes, sabe? Tipo, aí, um casal. Aí, mais três pessoas que estavam juntas e mais outro casal. E as pessoas iam sentando junto nessas mesas, né, no passeio. E aí, o povo estava reclamando que tinha uma mesa, que era no lugar mais bonito, né, com a vista mais bonita, que era bem de frente, assim. E que só tinha, só para duas pessoas. Aí, tipo, nossa, por que que eles vão ficar... Porque acabou a memória do meu celular. Então, vamos dar uma agilizada, né? Que eu apaguei umas coisas, mas acho que não vai dar para falar mais tanto. Aí, né, o povo reclamando não sei o quê. E aí, era a nossa mesa. E quando eu vi, gente, ela estava toda arrumada, tipo... Aí, eu não lembro exatamente, mas, tipo, tinha flores e tinha uns coraçõezinhos e balões. Então, tipo, meu, estava linda. E aí, tá bom. Falei, ué, dane-se, né, que vocês estão achando ruim. Eu acabei de ficar noiva, dá licença. Caramba, hein, Guilherme? Nem você esperava por essa. Eu esperava. Que lindo! Ah, lembro. E aí, sentamos lá na mesa, tal. Estamos comendo fundi, delicioso, maravilhoso. E estava tendo música ao vivo. Aí, esse cara que estava tocando, veio até a nossa mesa e falou assim, então, eu queria fazer uma homenagem para vocês. Aí, já fiquei, tipo, ai, meu Deus, lá vem, né? Mas eu falei, ah, ele só vai cantar uma música romântica, né? Alguma coisa assim, tá bom. Vai com Deus, filho. E aí, continuamos comendo. E o cara foi lá e falou assim, gente, tem uma coisa para contar para vocês. Incrível o que aconteceu hoje. Apontou, assim, ó. Juliana e Guilherme acabaram de ficar noivos. E eu, tipo, gente, que vergonha. Aí, o restaurante inteiro, lotado, parou, né? Começou a olhar para a gente. Ficou, tipo, ê, batendo palma, não sei o quê. Tipo, ai, que vergonha. Nossa, que vergonha. Aí, eu acho que essa parte, o Guilherme também não sabia que ia rolar. Então, ele também estava com vergonha. Estavam os dois assim. Ai, meu Deus. Aí, não o suficiente, gente. Agora vem a pior parte. Vem um garçom e uma garçonete assim. E pega a gente pelo braço e fala, vem aqui. E a gente vem aqui aonde, né? Tipo, aí eu estava tão assim, né? Tipo, perdida, que eu só levantei e fui. Aí, eles colocaram a gente no meio e falaram, ah, pode dançar. Gente, no meio do restaurante, do nada. Não, foi muito vergonhoso. E para mim foi muito pior. Tipo, eu estava morrendo de vergonha. Então, eu não dancei nada. Eu fiquei, tipo, fazendo assim. Gente, eu sou professora de dança, sabe? Eu já coreografei valsa de 15 anos. De casamento. Aí, quando me botam para dançar, eu faço uma vergonha dessa. Não. Ai, sem condições. E eu não sei se eu vou colocar isso. Eu acho que não, porque foi muita humilhação. Não sei, eu vou pensar. Mas eu estava com a câmera 360 gravando, a gente comendo. E como ela é 360, né? Ela estava pegando o restaurante inteiro. Então, essa hora que a gente levanta para dançar, estava gravando. Aí vem, aí vem. Se come em nosso lugar. Hoje vemos aqui, nosso cantado, uma proposta de matrimão. Y dijo que sigue encima. Aplausos E aí, pra terminar o dia, a gente voltou pra casa e o Guilherme falou Ai, vamos comer em algum lugar, né, algum restaurante e tal, né, porque era um dia especial Só que a gente tava tão cansado, juro, tava muito cansada, já tava no final da viagem, todo dia passei o dia inteiro Aí eu falei, ai Guilherme, posso falar bem a verdade que eu queria ficar em casa Tipo, ai, vamos pedir qualquer coisa no iFood e é isso E aí, ele falou tudo bem, eu não sei, né, depois a gente pergunta pra ele também se ele ficou chateado com isso Espero que não Acho que não, acho que não E aí a gente foi pra casa, não tinha iFood, gente, em Barilote não tem iFood Aí ele teve que sair, comprou, acho que, um hambúrguer e uma pizza, a gente comeu meio hambúrguer e meia pizza E foi isso, gente, fim Agora me conta aqui nos comentários se vocês acharam legal essa ideia de pedido Ou se vocês fariam coisas diferentes, ou como que foi o pedido de vocês Nossa, isso eu queria muito saber, gente Se vocês puderem me contar, né, se vocês já estão casados aí Quero muito saber E não esquece de seguir nas redes, porque lá eu posto a nossa vida, o nosso dia a dia, né Como que é eu ter que ficar indo pra lá sempre, voltando, como que a gente tá planejando o casamento Porque assim, eu não tenho uma pasta no Pinterest, né, de, assim, ideias, não tenho nada Então, se vocês puderem me seguir lá no Instagram e me ajudar, né, em ideias, eu vou amar No próximo vídeo eu vou fazer respondendo uma caixinha de perguntas, né, que eu vou abrir lá no Instagram E depois do próximo vídeo eu vou fazer junto com o Guilherme explicando o lado dele, a versão dele dessa história Beijo, não esquece de se inscrever e até o próximo vídeo